Bem, nestas aulas nós vamos começar o estudo da termodinâmica, e nós vamos começar estes estudos falando da calorimetria e da lei zero da termodinâmica. A calorimetria trata do estudo da transferência de calor entre corpos que se encontram a distintas temperaturas. A gente vai ver que a lei zero da termodinâmica vai nos dizer que quando a gente tem essa situação de corpos a distintas temperaturas, vai se gerar um fluxo de calor, de energia térmica, do corpo mais quente para o corpo mais frio, de tal maneira que os corpos tendem a equilibrar sua temperatura, tendem a alcançar o que se chama de equilíbrio termodinâmico, onde a temperatura é a mesma em todas as partes do sistema. A gente vai ver também nesta aula a mudança de fase de um material, que é outro efeito do calor. Quando a gente dá calor a um sistema, e se esse sistema se encontra na temperatura certa onde acontece a transição de fase, digamos de sólido para líquido, quando a gente dá calor ao sistema, ele pode utilizar esse calor não em aumentar sua temperatura, se não em fazer a transição de fase, a mudança de fase, certo? Mas se a gente não está no ponto crítico, no ponto da transição, quando a gente dá calor ao sistema, ele utiliza esse calor para aumentar sua temperatura, que é o que a gente está vendo aqui agora. A gente está dando certo calor para este corpo e esse calor vai provocar um aumento na temperatura do corpo. E esta relação entre calor e aumento de temperatura vai depender da massa, da quantidade do material e do tipo do material. Vai depender se este aqui for uma massa de cobre, de chumbo ou alumínio. Esta dependência com o tipo do material vem deste termo aqui, que é o calor específico do material. E este calor específico é a quantidade de calor necessária para que uma amostra de uma grama deste material aumente sua temperatura em um grau, certo? Então se a gente tem uma grama do material, para que ele aumente um grau sua temperatura, a gente tem que ministrar um calor que vai ser igual a C, certo? Mas neste caso a gente tem um certo calor que, então o calor absorvido pelo corpo vai estar relacionado com o aumento da temperatura, deutatê, seguindo esta fórmula aqui. O calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes o aumento da temperatura, certo? Aqui a gente pode ver que se a massa for um grama e a temperatura for um grau, este aqui fica um, este aqui fica um, e o calor é exatamente igual a C. É o calor necessário para que uma grama aumente a temperatura em um grau. Se a gente tem uma massa maior que uma grama, m gramas, e queremos um aumento de deutatê graus, que não seja um necessariamente, esta aqui vai ser a fórmula que a gente precisa utilizar. Aqui é importante notar que as unidades do calor específico são calorias por grama por grau, e em particular o calor específico da água, por exemplo, é uma caloria por grama por grau, e o calor específico do chumbo, por exemplo, vai ser 0,03 calorias por grama por grau, certo? Estou colocando estes dois valores para indicar que a água tem um calor específico muito maior que os metais, certo? É 30 vezes maior o calor específico da água. Isso quer dizer o que? Que para que a água aumente em um grau, a gente precisa dar muito calor, certo? Já para um metal, o chumbo, por exemplo, a gente precisa dar pouco calor para que ele aumente a temperatura em um grau, certo? Ele é mais sensível, digamos. Aumenta mais rápido a temperatura com menos calor. Bem, agora nós vamos falar sobre a lei 0 e o equilíbrio termodinâmico. A lei 0 da termodinâmica diz que quando a gente tem dois corpos a temperaturas distintas, aqui, temos um corpo de massa 1, M1 e calor específico C1, é um tipo de material. Ele é um corpo frio, uma temperatura T1, e a gente está colocando ele em contato com outro corpo quente, temperatura T2 maior que T1, e este corpo tem massa M2 e calor específico C2, é outro corpo, de outro material. No início, então, a gente tem que, os dois corpos têm temperaturas distintas, né? A temperatura 1 é menor que T2, e devido a essa diferença de temperaturas, a esse gradiente de temperaturas, vai existir um fluxo de energia térmica, né? Vai existir uma transferência de calor do corpo mais quente para o mais frio. E esta transferência vai se manter enquanto as temperaturas sejam distintas. Esse calor, então, tende a aumentar a temperatura do corpo frio e a diminuir a temperatura do corpo quente. E o processo vai ser tal que, após um certo tempo, as temperaturas se igualam, né? Após um certo tempo suficientemente longo, a gente vai ter que a temperatura do corpo 1, no final, vai ser igual à temperatura do corpo 2. E esse valor dessa temperatura vai ser a temperatura de equilíbrio, certo? O equilíbrio termodinâmico é o que a gente encontra depois de um tempo suficientemente longo, no qual a gente vê que o sistema tem uma temperatura uniforme. Todos os corpos têm uma mesma... todas as partes do corpo têm a mesma temperatura. E essa temperatura é a temperatura de equilíbrio. O valor da temperatura de equilíbrio vai ser um valor intermediário entre a temperatura menor no início e a temperatura maior do corpo quente, certo? Ou seja, o corpo 1 começava a uma temperatura 1, T1. O corpo 2 começava a uma temperatura T2. E após um certo tempo, eles dois chegam na mesma temperatura que a temperatura de equilíbrio. Esta temperatura vai estar no ponto entre as duas temperaturas. Vai ser maior que T1, mais menor que T2, certo? As temperaturas tendem a se igualar em um ponto, um valor entre as duas temperaturas iniciais. E, então, acontece que o corpo 1 vai estar absorvendo certo calor Q1. Q1 vai ser o calor absorvido pela massa 1. E o corpo 2 vai estar diminuindo sua temperatura. Ele vai estar perdendo calor, o corpo 2, certo? Q2, então, é o calor liberado pela massa 2. Só que, pela conservação de energia, a gente tem que... O que absorveu o corpo 1 tem que ser igual ao que foi liberado pelo corpo 2, certo? O calor Q1, então, tem que ser igual ao calor Q2. O que perdeu um vai ser o que ganhou o outro. Só que estes calores têm sinais opostos, né? Um é positivo porque é um calor absorvido, e o outro é negativo porque vai ser um calor perdido. Então, a gente pode escrever que eles são iguais, mas tem o sinal trocado, né? O sinal oposto. Com esta relação entre os dois calores, a gente pode encontrar a temperatura de equilíbrio no final, certo? Então, digamos, a gente tem as informações das massas e dos calores específicos e das temperaturas iniciais. E com estas informações, né? A gente quer encontrar o valor da temperatura de equilíbrio dos dois corpos, certo? Digamos, a gente tem 1 kg de chumbo a 100 graus e a gente tem 3 kg de alumínio a 300 graus. Quando a gente junta, qual que vai ser a temperatura de equilíbrio, certo? A gente pode encontrar esta temperatura de equilíbrio com esta relação aqui. que o calor 1 tem que ser igual ao calor 2. Só que, como um é um calor absorvido positivo e o outro vai ser um calor perdido negativo, eles são iguais, mas com sinal oposto, né? Com sinal menos aqui. Ok. Com isso, então, a gente pode encontrar a temperatura de equilíbrio. Pela calorimetria, a gente está vendo, né? Que o calor absorvido por este corpo vai ser a massa M1, o calor específico dele e a variação de temperatura dele, certo? A gente tem a massa, o calor específico, quanto que foi a mudança na temperatura, o produto vai ser o calor absorvido por ele. Só que a mudança da temperatura aqui vai ser a temperatura final, que vai ser a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é a temperatura T1. Isso aqui vai ser positivo, porque a temperatura de equilíbrio é maior que T1. Então, então, tudo isso aqui é positivo. Para o corpo 2, a gente tem a mesma coisa. O calor de Q2 vai ser a massa M2, o calor específico dele e a variação da temperatura dele. A massa M2 vezes C2 e a variação da temperatura aqui vai ser a temperatura final, que é T-equilíbrio, né? Menos a temperatura inicial dele, de 2, que seria T2. Isso aqui é negativo, porque a temperatura de equilíbrio é menor que T2. Então, essa diferença é negativa. Bem, com isso, então, a gente pode escrever que Q1 é igual a menos Q2, ou que Q1 mais Q2, a soma, tem que dar zero, né? Quando a gente soma, então, a gente vai ter que M1, C1, T-equilíbrio, menos T1, mais M2, C2, T-equilíbrio, menos T2, tem que ser igual a zero. A gente pode fatorar a temperatura de equilíbrio aqui, vai ficar M1, C1, por este lado, mais M2, C2, certo? E este termo, menos M1, C1, T1, pode vir para este lado, para o lado direito. E este termo também, menos M2, C2, T2, vem para o outro lado a somar também. Portanto, aqui a gente tem que, qual que é a fórmula da temperatura de equilíbrio? A temperatura de equilíbrio vai ser esta soma, M1, C1, T1, mais M2, C2, T2, dividido por M1, C1, mais M2, C2. Essa fórmula é importante, porque com ela, a gente consegue prever qual que teria que ser a temperatura de equilíbrio do sistema. Se a gente conhece as massas e os materiais no início, a gente sabe qual que vai ser a temperatura de equilíbrio. Mas esta fórmula é importante também por razões práticas. Aqui a gente está supondo que a gente conhece as massas, M1, temperatura 1, T1, T2, e os tipos dos materiais, os calores específicos dos materiais, C1 e C2. E com isso a gente encontra a temperatura de equilíbrio. Mas a gente pode dizer que a gente não tenha o calor específico de um dos materiais, certo? Digamos que a gente não tenha C2. Queremos encontrar o calor específico de C2, e a gente encontra ela, se a gente conhece o valor da temperatura de equilíbrio. Ou seja, por exemplo, a gente pode ter aqui uma massa de água, digamos, um experimento. No laboratório a gente teria uma massa de água, digamos, de calor específico da água, certo? Digamos que a gente tem a temperatura da água, que seja a temperatura fria, que seja a temperatura ambiente, 30 graus, certo? O calor específico da água é uma caloria por grama por grau. E digamos que a gente tem um quilo de água, um litro, né? E dentro desta água a gente vai colocar um material que a gente não sabe qual que vai ser o calor específico dele, certo? A gente pesa ele, a gente conhece a massa, mas não conhecemos o calor específico desse corpo. E a gente coloca ele quente aqui na água fria. Quando a gente junta esses dois corpos e coloca ele aqui adentro, né? E espera um tempo suficiente, a gente pode medir uma temperatura de equilíbrio, digamos, de 80 graus. Certo? Agora, aqui a gente tem todos os dados, né? Temos a temperatura de equilíbrio, massa 1, calor específico C1, T1. Temos a massa 2, a temperatura 2, mas não temos o calor específico. O que temos é a temperatura de equilíbrio. Com esta fórmula, a gente pode isolar também o calor específico C2. E encontrar o calor específico C2 conhecendo a temperatura de equilíbrio. Então, isso aqui é uma forma prática de medir experimentalmente o calor específico de um corpo desconhecido. É uma fórmula simples, mas é muito útil para caracterizar térmicamente um material. Agora, nós vamos falar sobre a mudança de fase. E a mudança de fase é outro efeito da absorção de calor pelos corpos. A mudança de fase não acontece sempre. Acontece quando o corpo está a certa temperatura específica. Digamos, a mudança de fase de sólido para líquido na água, né? Há uma pressão atmosférica. Acontece a 0 graus Celsius. A mudança de fase da água, de líquido para vapor, quando a gente está na pressão atmosférica, acontece a 100 graus Celsius, certo? Então, a mudança de fase só acontece quando a gente está a certa temperatura e a certa pressão específica. Quando o corpo está nessas condições, nesses pontos críticos, a gente dá calor ao corpo, ele utiliza esse calor, mas não para aumentar a temperatura. A temperatura se mantém constante e ele utiliza esse calor para quebrar as ligações das moléculas e fazer a mudança de fase, certo? Então, uma coisa muito importante é notar que durante a mudança de fase, a temperatura é constante no material, ok? Então, aqui a gente está vendo um diagrama de fases da água aqui. Esse aqui é um diagrama de pressão com temperatura. E aqui a gente tem umas linhas, que são as linhas que separam as fases. Esta linha separa o sólido do gás. Esta linha separa o sólido do líquido. E este azul separa o líquido do gás, certo? Então, digamos, a menor temperatura temos sólido. Conforme a gente aumenta a temperatura, temos líquido no meio. E depois, as temperaturas muito altas, temos um gás aqui, certo? Então, para a água, neste caso, quando a gente está na pressão atmosférica aqui, este vai ser o ponto da transição sólido-líquido, né? É o ponto de fusão, quando a gente passa de sólido para líquido. Ou ponto de solidificação, quando a gente passa de líquido para sólido, né? Dependendo de se a gente vai para a direita ou vai para a esquerda. Este é o ponto de fusão. E ele acontece a 0 graus, quando a gente está em uma pressão atmosférica. E o outro ponto crítico, né? Da água, a 100 graus Celsius. E aqui acontece a transição de líquido para gás, né? Para vapor, certo? Então, este aqui é o ponto de vaporização. Ou o ponto de liquidificação, né? Se a gente transformou o vapor em líquido, ok? Então, a gente consegue fazer essas mudanças de fase, né? Aumentando a temperatura aqui. Você aumenta a temperatura do corpo, dá calor a ele. E faz mudar de sólido para líquido. Pode aumentar a temperatura do líquido. E faz ele virar um gás, certo? Isso que a gente sabe. Bem, mas uma coisa importante é que esses valores, 0 graus e 100 graus, eles só são válidos quando a gente está a uma pressão atmosférica. Se nós estamos em uma região que tem uma pressão que é menor que a pressão atmosférica, estes valores, as temperaturas, vão ser diferentes. Digamos, se a gente está em uma montanha muito alta, né? Quando a gente está em um lugar muito elevado, a pressão atmosférica diminui. Por quê? Porque a pressão atmosférica é máxima quando a gente está no fundo, perto do nível do mar. Mas conforme a gente vai saindo da atmosfera, digamos, vai subindo em pontos altos, em uma montanha muito alta, a pressão atmosférica diminui, certo? E a gente vai estar, digamos, aqui, em uma pressão menor que a pressão atmosférica aqui, uma pressão pelinha aqui. Quando a gente diminui a pressão, a gente está vendo aqui que os pontos de transição já não é 100 graus, digamos. A vaporização da água já não é 100 graus, é menos. Pode ser, digamos, 70 graus. E o ponto de solidificação também não é 0 graus, é maior, certo? Então, digamos, aqui pode ser 70 graus. E aqui, digamos, que seria 5 graus, certo? Então, quando estas temperaturas das transições de fase 0 e 100 para a água, né? Elas só valem quando a gente está em uma pressão atmosférica. Se a gente está em uma pressão menor, a água ferve a uma temperatura menor aqui. O ponto da vaporização aqui, agora seria 70 graus, é menos que 100 graus, certo? E isso é importante porque a gente pode fazer ferver a água, então, aumentando a temperatura, mas a gente pode fazer ferver a água também, diminuindo a pressão, certo? Se a gente faz este processo aqui, a gente se mantém em uma temperatura constante e diminui a pressão, então, a gente está indo para baixo, assim, nesta seta. A gente também pode fazer ferver a água, certo? Então, a gente pode fazer a transição aumentando a temperatura ou diminuindo a pressão, ok? É por isso que estou colocando aqui este desenho, que simboliza um experimento muito legal, onde a gente pode fazer ferver a água a uma temperatura de 27 graus. A gente não precisa elevar a temperatura até 100 graus. A gente pode fazer ferver a água a uma temperatura fria. Como que a gente faz? Coloca este copo de água dentro de uma câmera de vácuo, Então, quando a gente coloca esta câmera para funcionar, a pressão aqui começa a diminuir. A pressão interior aqui, certo? O gás vai sendo retirado dentro da câmera, então, a pressão dentro deste espaço vai ficar menor. O que a gente estaria fazendo seria realizando este caminho aqui, vertical para baixo. A gente está diminuindo a pressão. Quando a gente diminui a pressão, a gente também realiza esta transição de líquido para gás. Então, neste experimento, quando a gente começa a ligar a câmera de vácuo e ela começa a retirar o ar, aqui vão começar a formar bolhas. E a água começa a evaporar, mesmo estando fria, a uma temperatura ambiente de 27 graus, digamos. O que a gente tem que notar, então, é que aqui a gente tem duas maneiras de fazer ferver a água, né? É aumentando a temperatura ou diminuindo a pressão. Quando a gente diminui a pressão, a gente se mantém a uma temperatura constante, certo? Aqui parece que a gente está aumentando a temperatura, mas o que acontece é que quando a gente dá calor ao sistema, ele, na verdade, no ponto crítico, ele não aumenta a temperatura, ele começa a transformar-se de uma fase para outra, e após essa transformação, aí continua, assim, o incremento da temperatura. Então, a gente tem este exemplo aqui, a gente tem gelo a menos 5 graus e queremos levar ele para 150 graus. A gente está numa pressão atmosférica, digamos. Então, quando a gente eleva a temperatura do gelo, né? De menos 5 para 150, ele não permanece na mesma fase, né? Ele passa por 0, então aqui tem uma transição de fase, e passa por 100 também. Tem outra transição de fase, e depois ele pode aumentar até 150 graus sua temperatura. Então, a pergunta neste exemplo seria, qual seria o calor necessário para levar o gelo de menos 5 graus até 150? O importante é notar que o gelo não vai ficar gelo aqui, né? A 150, ele vai virar vapor. E o calor necessário? Então, temos vários calores. Primeiro, temos um calor Q1, que vai ser o calor necessário para aumentar a temperatura do gelo de menos 5 a 0 graus. Certo? Quando está a 0 graus, a gente tem que dar outro calor Q2, e este calor Q2 vai fazer que o gelo a 0 graus vire água a 0 graus também. Ou seja, neste processo, o sistema se mantém a 0 graus, não aumenta a temperatura. O calor que a gente está dando aqui, não é para aumentar a temperatura, é um calor para realizar essa transformação, essa mudança de fase. Bem, então, depois a gente tem a água, agora sim, e a gente tem que levar essa água para 100 graus. Aqui a gente tem um terceiro calor, que está associado à mudança da temperatura. E aqui, para a gente continuar até 150, a gente chega em 100, e a gente dá um calor Q4, para transformar toda essa água líquida em vapor. E esse calor vai ser utilizado para fazer a transformação de fase, e não acontece nenhuma variação na temperatura aqui. O sistema se mantém a temperatura constante, até toda a água líquida vaporizar. Quando toda a água líquida vaporiza, e a gente continua dando calor ao sistema, aí sim, o vapor agora pode chegar até 150 graus, né? E ele precisa absorver outra quantidade de calor aqui, para aumentar sua temperatura. Certo? Então, em um diagrama, deste aqui, com esta linha, este eixo de temperaturas, a gente vai ter que o calor Q1 é utilizado para aumentar a temperatura do gelo, O calor Q2, a gente coloca desta forma, porque é um calor positivo que a gente está dando ao sistema para fazer a mudança de fase, mas este calor é absorvido todo a 0 graus. Não muda a temperatura, a gente está nesta temperatura sempre, durante esta transição. Quando acaba a transição, a gente dá um calor Q3 ao sistema, que agora é água líquida, e aí sim, aumenta a temperatura. E aqui, este calor Q4 também, vai ser um calor utilizado para mudar a fase, de líquida para vapor, e a temperatura não muda, então, a temperatura fica a 100 graus aqui, aqui fica a 0, e depois de realizar toda a transformação, aí sim, a gente tem que dar um calor Q5, para chegar até 150 graus. Ok? Se a gente quisesse fazer o procedimento inverso, levar vapor de 150 graus para gelo, menos 5, a gente teria que inverter os sinais aqui, o calor vai ser Q5, não vai ser dado positivo, vai ser negativo, então, o calor Q5 seria um calor retirado do vapor, para resfriar ele até 100, depois o calor Q4, agora seria para cima, indicando que ele, seria um calor retirado do vapor, estaríamos resfriando para liquidificar, e todos os sentidos, estes calores se invertem, e os sinais se invertem. Uma coisa importante, para notar aqui, é que para a água, a gente tem estes valores, os calores latentes de fusão, o calor latente de fusão, é o calor necessário, para que uma grama do material, se funda, passe do estado sólido para o líquido, e da mesma forma, a gente tem que o calor de vaporização, é o calor necessário, para que uma grama do material, se vaporice, passe do líquido para o vapor, certo? Para a água, a gente tem estes calores, 80 calorias por grama, para a fusão, e 540 calorias por cada grama, para a vaporização, certo? E a gente tem que, aqui, a gente pode escrever também, que o calor específico da água líquida, é uma caloria por grama, e por grau, enquanto que, o calor específico do gelo, é igual ao calor específico do vapor, é 0.5 calorias, por cada grama, e por cada grau, certo? Então, tendo estas informações, e se a gente conhece a massa, certo? A massa do gelo, a gente pode ter que, o calor que é 1, será M, a calor específico do gelo, vezes a mudança, a temperatura T1, que neste caso, seria 5 graus, né? E o calor Q2, é o calor necessário, para vaporizar, desculpa, e o calor Q2, será o calor necessário, para fundir o gelo, certo? Então, o calor, se a gente precisa, 80 calorias por cada grama, e aqui a gente tem M gramas, para fundir, estes M gramas de gelo, em água, a gente precisa, L vezes, M vezes, o calor latente de fusão, certo? O calor Q3, agora, seria o calor necessário, para aumentar a temperatura, da água líquida, então, seria a massa da água, vezes o calor específico, da água líquida, né? Que seria 1, vezes a mudança, temperatura 2, que seria, agora, 100 graus, o calor específico, Q4, agora, seria o calor necessário, para vaporizar, estas M gramas de água, a gente precisa, 540 calorias, por cada grama, então, para vaporizar, M gramas, a gente precisa, M vezes, o calor latente, de vaporização, e, com isto, a gente já estaria, transformando, toda esta massa de água, em vapor, e depois, a gente precisa, aumentar a temperatura, do vapor, em 50 graus, né? De 100 para 50, a gente teria, um calor Q5, que seria, a massa de vapor, que é a mesma, massa de água, que é a mesma, massa de gelo, só que agora, a gente tem que utilizar, aqui, o calor específico, do vapor, para este tramo, Q5, seria a massa do vapor, vezes o calor específico, do vapor, vezes a mudança, de temperatura, ΔT3, que seria, de 100 para 150, e, assim, a gente poderia, resolver este problema, né? Se a gente conhece, a massa de gelo, sabemos, somando todos, estes calores, a gente tem, o calor necessário, para levar, gelo, de menos 5 graus, a 150 graus, para treinar, esta parte, de calorimetria, a gente vai, resolver esta questão, a questão 3, da lista, e aqui a gente, tem duas, valas de chumbo, que tem massa, de 12 gramas, ela vem, com 300 metros, por segundo, de velocidade, a outra, vem na mesma direção, em sentido oposto, ela tem massa, de 8 gramas, e velocidade, de 400 metros, por segundo, então, a gente tem, as massas, e as velocidades iniciais, e elas, começam, com uma temperatura, de 30 graus, o que acontece, quando elas, elas chocam, nessa colisão, vai ser uma colisão, inelástica, em que as duas, balas se grudam, e geram, uma massa só, final, uma massa, M1, mais M2, de chumbo, e esta massa, vai ter certa velocidade, V, que a gente, não sabe, e que é pedido, na questão, só que, o que acontece, nesse processo, nessa colisão, inelástica, é que a energia, não vai ser conservada, a energia cinética, no início, vai ser maior, que a energia cinética, no final, certo? Essa diferença, de energias, é porque, existe uma quantidade, de calor, utilizada, para fundir, esse chumbo, e isso, que vai ser pedido, para nós, qual que vai ser, a mudança, na energia cinética, do sistema, aqui a gente, tem uma energia cinética, e que a gente, tem menos, a energia, é perdida, digamos, na verdade, o que é perdido, é energia mecânica, a energia total, sempre se conserva, o único, que acontece aqui, é que a energia mecânica, vai se transformar, em energia térmica, certo? Então, essa mudança, na energia cinética, vai ser um calor, absorvido, pelo sistema, e esse calor, vai provocar, um aumento, na temperatura, certo? Ele começa, a 30 graus, e depois, vai ter outra, temperatura final, que vai ser pedida, para nós também. Então, a gente precisa, encontrar a velocidade final, com esta velocidade, a gente precisa ver, comparar, a energia cinética, no início e no final, e com esta diferença, de energia cinética, se a gente ver, qual que é o calor, e qual que vai ser, a temperatura, final do sistema, certo? Só que acontece, que, talvez este calor, essa mudança, na energia cinética, seja tão grande, que a gente consiga, não somente, aquecer o chumbo, sólido, se não, que a gente consiga, fundir ele, e liquidificar ele, certo? Neste problema, se nos diz, que a temperatura, de fusão, do chumbo, é 327.3 graus, centígrados, e se nos diz, o calor latente, de fusão, certo? É 2.45, vezes 10 a 4, joules, por cada quilo, esse aqui, o calor, por cada quilo, necessário, para fundir o chumbo, o calor específico, do chumbo, é 0.03 calorias, por grama, por grau centígrado, então, a questão, se nos diz, também, no final, qual é a quantidade, de chumbo, que vai ser fundida, o calor, da colisão, vai fazer, com que, uma porção, do chumbo, ou talvez, todo o chumbo, seja derretido, e seja liquidificado, então, essa pergunta, qual é a quantidade, de chumbo, que é derretido, e qual é a temperatura, final do sistema, certo? Talvez, esta mudança, este calor, desprendido na colisão, vai ser tal, que, esse calor, consiga, fundir, todo o chumbo, e aumentar, ainda mais, a temperatura, certo? Passar, 327 graus, certo? Então, essa aqui é a pergunta, a gente precisa, encontrar as velocidades, energia cinética, temperatura final, e massa, de chumbo, liquidificada, neste processo, certo? Eu falei, que aqui, não se conserva, a energia, né? Mas, existe outra lei, de conservação, que sempre é mantida, a lei da conservação, do momento linear, este momento, sempre, é conservado, mesmo tendo colisões, que não são elásticas, certo? E, então, pela conservação, do momento, a gente vai ter, que o momento inicial, tem que ser, igual ao momento final, né? Do sistema, e o momento no início, vai ser o produto, da massa, com a velocidade, m1, v1, este aqui vai, para a direita, este aqui vai, para a esquerda, então, ele tem sinal negativo, menos, m2, v2, o momento no início, tem que ser, igual ao momento no final, e o momento no final, vai ser, a massa, total deste corpo, que vai ser, m1, mais m2, vezes a velocidade dele, certo? As massas, eu vou colocar em gramas, aqui, 12 gramas, vezes a velocidade, v1, que é 300 metros, por segundo, menos, a massa, m2, que é 8 gramas, vezes a velocidade, que é 400 metros, por segundo, tudo isto, tem que ser igual, a soma das massas, que vai ser, 20 gramas, vezes v, eu coloquei, as massas em gramas, porque eu sei que, elas vão ser, anular aqui, gramas, com gramas, com gramas, e a velocidade, vai ficar em, metros por segundo, direto, certo? aqui, a gente vai ter, 3600, menos, 3200, tudo em metros, por segundo, né? Vai ser igual, a 20 v, e, portanto, a diferença aqui, é 400, dividido por 20, vai dar 20, a velocidade, vai ser 20 metros, por segundo, então, esta aqui, seria a parte a, certo? É o que, é a primeira parte da questão, qual que é a velocidade final, do chumbo aqui, certo? Com esta velocidade, a gente pode encontrar, a mudança na energia cinética, que é o item B. A mudança na energia cinética, vai ser, energia cinética final, menos, a energia cinética, que a gente tinha no início. Então, esta variação da energia cinética, vai ser, m sobre 2, v ao quadrado, menos, a energia cinética no início, é a soma, de m1, v1 ao quadrado, sobre 2, com, m2, v2 ao quadrado, sobre 2. Ok? Então, quando a gente calcula, aqui, a mudança na energia cinética, vai ser, um meio, de 20 gramas, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3, quilos, vezes velocidade ao quadrado, este v, é 20, então, vai ser, vezes 400, menos, m1, é 12, meio de 12, vezes 10 a menos 3, então, este aqui é mais 100 quilos, v1, é 300, então, vai ser, é, 9, vezes 10 ao quadrado, a velocidade ao quadrado, e menos, 1,5 de 8, vezes 10 a menos 3, m2, é 8, 8 gramas, e, v2 ao quadrado, 400 ao quadrado, ou seja, 16 vezes 10 a 4, quando a gente faz esta conta, o valor da variação da energia cinética, vai ficar negativo, vai ficar menos, 1176 joules, o valor negativo, é porque a gente está perdendo energia, e a gente estaria, na verdade, estaria transformando energia mecânica, energia cinética, em calor, certo? Então, este valor é negativo, porque ele foi transformado em calor positivo, esse calor vai ser absorvido pelo corpo, e vai ser utilizado de duas maneiras, vai ser utilizado em aumentar a temperatura do chumbo, que estava a 30 graus no início, e a gente talvez aumenta até a temperatura de fusão, e depois, se ele está no ponto crítico, e temos mais calor ainda, a gente pode fundir o chumbo, certo? O calor absorvido pelo chumbo, vai ser igual a 1176 joules, é o calor que foi transformado em energia, que foi transformado em calor, certo? Então, esse é o calor que a gente tem, que vai ser absorvido pelo chumbo, pelos 20 gramas de chumbo, o chumbo começa a 30 graus, e a gente tem uma massa de 20 gramas, o que a gente quer saber, é se a gente consegue fundir todo esse chumbo, para fundir o chumbo, a gente precisa primeiro dar um calor Q1, para aquecer ele até o ponto de fusão, e depois, a gente precisa dar um calor Q2, para fazer a mudança de fase, certo? O calor Q1, vai ser a massa do chumbo, o calor específico do chumbo, e a mudança da temperatura, de 30 para 327, então, o calor Q1, vai ser 20 gramas, o calor específico do chumbo, é 0.03 calorias por grama, e por graus Celsius, e a mudança da temperatura, seria 327,3 graus Celsius, menos 30 graus Celsius, quando a gente realiza esta multiplicação, o calor Q1, vai ficar 178,38 calorias, e aqui, a gente tem que lembrar uma coisa, que uma caloria, vai ser igual a 4.18 Joules, ok? Então, este calor, que está em calorias, a gente pode escrever ele em Joules, e vai ser 745, 745,6 Joules, ok? Então, a gente tem um calor disponível, de 1176, e para aquecer ele, até o ponto de fusão, a gente precisa 745, então, o calor absorvido, vai conseguir, sim, levar o chumbo, até o ponto da mudança de fase, mas a gente quer saber, se todo o chumbo, se transforma em líquido, certo? Então, a gente tem, que vai ficar um calor Q2, que vai ser o calor absorvido, né? Menos Q1, e, se a gente sustrae este calor, do calor necessário, para aumentar a temperatura, a gente tem o calor Q2, e o que a gente tem, para realizar a mudança de fase, para fundir o chumbo, quando a gente faz esta, esta diferença, de 1176 Joules, menos 745,6 Joules, a gente tem um calor de Q2, que vai ser 430,4 Joules, certo? Este calor, vai ser o calor necessário, utilizado em fundir o chumbo, mas a gente não sabe, quanto chumbo se funde, a gente poderia ser, toda essa massa de 20 gramas, mas pode ser que, a gente tenha um pouco calor, e não consigamos fundir toda ela, então a gente tem, uma certa massa, M estrela, vezes o calor de fusão do chumbo, este vai ser o calor Q2, o calor de fusão Q2, vai ser, uma massa que a gente não sabe, vezes o calor de fusão, então a massa que será derretida, vai ser o calor Q2, dividido por, por o calor latente, LF, então a massa de chumbo, que é derretida, vai ser, 430,4 Joules, dividido por, 2,45, vezes 10 a 4 Joules por quilo, e quando a gente faz a conta aqui, e em vez de deixar em quilos, a gente transforma em gramas, a massa derretida, vai ser 17,6 gramas somente, ou seja, com esse calor absorvido, a gente pode aumentar, a temperatura do chumbo, até o ponto de transição, de 327 graus, mas, neste ponto, a gente tem um calor Q2, de 430, que não é suficiente, para fundir os 20 gramas, a gente com este calor Q2, consegue fundir somente, 17,6 gramas, então, isso quer dizer que, a gente não consegue fundir todo, o chumbo, e portanto, fica uma porção, que vai ser sólida, bem, então, não todo o chumbo vai ser fundido, somente é fundido a 17,6 dos 20 gramas, portanto, ficam 2,4 gramas de chumbo sólido, e 17,6 gramas vão ser líquidos, e todo o sistema, fica a 327,3 graus Celsius, certo? porque o calor foi utilizado em aumentar a temperatura, e em fundir uma porção do chumbo, então, após a colisão, a gente vai ter que o sistema, se aquece até o ponto de fusão, mas, não todo o chumbo vai ser fundido, somente 17,6 gramas, e a gente vai ter que ver, e a gente vai ter que ver, Tchau, tchau